Tu não tens nada que nos mostres assim só com o instrumento, assim só para a malta ter mais um... Sim, eu fiz um arranjo por causa de ti e da Áurea, que é delas. Eu gosto de ti. Ai, é tu, por favor. Não estás a brincar. Não, eu tenho mesmo. Ai, por favor. Gonçalo, vinhas com tudo preparado para a graça, seu Mariol. Por acaso, por acaso, não. Oh, pai, és tão querido, Gonçalo. Tens mesmo boa energia. Espera aí. Ah, isso me dá louro. Já valeu. Dei-te um desenho meu Feito com as cores do céu Para guardar junto a ti Sempre que eu for embora Recordações de belas canções contigo Oh, pai. Baixinho Recordações de nós Sei que o tempo passa Voa que eu sinto falta Mas se o caminho é voltar Sempre para te poder abraçar Ai, que bonito. Sempre para o meu caminho é voltar Para dizer Eu gosto de ti 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 Não é diferente, pai? Ah, ele está numa cena diferente Linz Eu gosto de ti Eu gosto de ti